É, é, é. Então, você sabe a Gladys? Então, a Gladys, a neta dela tá grada de novo, não é? E nem é o mesmo homem. É diferente. Pois é. Ai, moço, começou a gravar já? Espera um minuto aí. Marina! Marina! Começou. Tchau, gente. Aí, vou falar já com você, Shirley. Já te ligo. Ai, gente, desculpa pela intrompita da minha avó, viu? Mas, no final, vou falar até mesmo sobre isso. Sobre famosos que deram com a língua nos dentes e acabaram revelando o segredo de outras celebridades. Veja comigo. Amy Hathaway é bem reservada na sua vida amorosa. Só na sua vida amorosa. Porque, numa entrevista pra Glamour, ela acabou revelando que o seu amigo Jack Gyllenhaal tinha, sim, namorado o Taylor Swift. Que isso, amiga? Zoe Saldane estava conseguindo, com êxito, esconder o barrigão da gravidez. E olha que ela tinha que esconder a gravidez de gêmeos. Difícil, né? Bom, tava tudo tranquilo, até a sua amiga Britney Spears revelar que ela tinha um grande futuro pela frente porque ela tava grávida de gêmeos. É por isso que falam It's Britney, bitch. A cantora Tiffany, dos anos 80, tirou um cantor do armário. Isso mesmo. Foi o Jonathan Knight, do New Kids on the Block. Em uma entrevista, que perguntaram se ela tinha tido um romance com ele no passado, ela disse, Não, ele é muito quietinho, né? Aliás, ele acabou de sair do armário. Tipo, ele não tinha saído do armário. Morde essa língua. O rapper T-Pain é considerado aquele amigo X-9, sabe? Porque ele deu com a língua nos dentes e contou que a sua amiga F.K. E Twigs estava noiva do astro de crepúsculo, Robert Pattinson. É, por isso que o apelido dele é T-Pain, que significa ter dor. É aquela dor de cabeça, sabe? Kelly Rowland estava tão feliz que a amiga Beyoncé estava grávida que durante uma entrevista nem percebeu que ela acabou revelando o sexo do bebê. É, a Blue Ivy, no caso, né? Ela falou assim, Ai, a Beyoncé tem tanto, tanto dinheiro, vai comprar vários presentes pra menina. Eu nem sei o que dá. É, a gente perdoa porque elas são amigas, vale? Bom, chega de fofoca por hoje. Se gostou, se inscreve. Tchau, gente. Até mais. Aço do crepúsculo. E dor. É uma dor no saco, né? Tchau, gente.